Música Bem gente, eu estou com Felipe Melo, secretário do Turismo de Santa Catarina Aqui no estande do Mercado Eventos, vocês vão ver imagens do estande de Santa Catarina Agora Felipe, Santa Catarina é um lugar que tem muita procura E tem se desenvolvido rapidamente a cada ano que passa Como é que está a projeção para 2015? Primeiro, Fernando, eu quero lhe parabenizar pelo trabalho, por tudo aquilo que você faz Pelo turismo brasileiro, pelo sucesso das suas ações Santa Catarina vive um bom momento, vive uma temporada de verão Evidentemente bastante importante, bastante interessante, muito movimentada Com um crescimento significativo de turistas, tanto nacionais quanto estrangeiros O Estado vive um bom momento, uma ocupação bastante significativa E o nosso trabalho está diretamente relacionado com a recolocação do Estado Uma remodelagem que construímos em um novo planejamento Para que Santa Catarina, de fato, possa cada vez mais receber o turista de forma qualificada Vamos trabalhar de maneira muito acentuada a segmentação Criamos equipes de trabalhos, grupos de trabalhos Para o turismo náutico, para o turismo religioso, turismo de eventos, de entretenimento, termalismo O turismo rural, enfim, para que efetivamente nós possamos cada vez mais especializar o Estado de Santa Catarina E aí, sobretudo, a nossa infraestrutura e o nosso receptivo Para que, de fato, Santa Catarina continue sendo um Estado que as pessoas visitam Que as pessoas gostam, onde as pessoas são bem recebidas E voltam sempre com uma imagem positiva E estar na BTL, aqui em Lisboa, faz parte dessa recolocação do Estado No cenário internacional, o que é muito importante Sobretudo o mercado europeu, cuja visitação em Santa Catarina é bastante significativa Com certeza, a representatividade brasileira, os secretários de turismo Tem que retomar essa atitude de estar nas feiras internacionais Para que as pessoas que vão fazer turismo saibam da importância do evento Por isso, eu te agradeço pela entrevista Espero estar em Santa Catarina em breve É sucesso, é show VIP com Felipe Melo Roda aí Estar no ar, saber viver, poder amar, saber curtir É tudo de bom, é tudo tão chique Mostrar sua vida num clipe É o charme, é simpatia, é o show VIP Estar no ar, saber viver Poder amar, saber curtir É tudo de bom, é tudo tão chique Mostrar sua vida num clipe É o charme, simpatia, é o show VIP Quer viajar? Viagem com segurança Encontre sua viagem ponto com ponto BR Reserva de passagens aéreas, hotéis, locação de veículos e pacotes especiais Encontre sua viagem ponto com ponto BR barra onze cento e trinta e três Pacotes nacionais e internacionais Tudo na medida do seu bolso Seja inteligente, viaje com a gente Encontre sua viagem ponto com ponto BR Barra onze cento e trinta e três É o show VIP Olha nos primeiros